O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Pai tem feito algo poderoso na nossa vida nesses dias e eu quero tentar aqui traduzir o que Deus tem falado ao meu coração nesses dias de uma maneira muito especial e esse momento particularmente que nós estamos vivendo como igreja, pelo qual inclui você, inclui a sua família e eu quero que você saiba que Deus não desistiu de você. Amém? Você pode dizer para o seu irmão, Deus não desistiu de você? Eu não desistiu de você. Literalmente falando, nós, como igreja de Jesus, vem vivendo o momento de uma expectativa. Quando a gente canta esse canto que Jesus está voltando, Ele voltará. Isso encheu meu coração de tanta alegria essa semana e que Ele quer que a igreja se posicione de uma maneira sobrenatural, se preparando para a volta dEle. Amém? Como você crê que Jesus está voltando? Você pode levantar sua mão e diga assim com isso. Jesus está voltando e eu vou subir com Ele. Amém? Mas antes disso, o que Ele quer fazer? Ele quer preparar você. Ele quer preparar você para que você possa ser um instrumento nas mãos dEle para alcançar a vida de outras pessoas. Ele quer mostrar para você aquilo que Ele já liberou sobre a sua vida. Ele quer liberar sobre você a capacidade, o dom que Ele já liberou sobre o seu coração e que ao redor, aliás, ao decorrer da nossa história, da nossa vida, a gente, sem perceber, vai paralisando em algumas coisas. É por isso que os nossos temas aqui têm sido falando sobre serviço, falando sobre sabotagem e outros temas mais que nós temos trabalhado. Por quê? O Pai quer despertar a sua igreja. Amém? Só que, paralelo a isso, nós temos um inimigo. Nós não podemos ignorar que nós temos um inimigo que constantemente luta contra a nossa mente, o nosso coração, contra os nossos pensamentos. Muitas vezes estamos desanimados, desmotivados. Às vezes, Deus permite a gente viver essa realidade aqui para animar e fortalecer o nosso coração. Quantos precisam ser fortalecidos aqui? Deixa eu ver. Quantas vezes acontecem coisas que querem nos tirar do foco? Distrações. Mas o Pai Celestial sempre tem uma porção nova para o nosso coração. Amém? Às vezes, quando acontece uma coisa que você gostaria que acontecesse, a sua mente é bombardeada com a ideia de que Deus não é bom. Deus é bom em todo o tempo. Amém? Alguém está respondendo. Em todo o tempo, e Ele é? Bom. Não podemos negar isso. Não é porque não aconteceu aquilo que você gostaria que acontecesse com você, é que Deus deixou de ser Deus. Ele não deixa de ser Pai. Ele é Pai. E Ele é um Pai bom. Amém? Por isso que a Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigêneo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. A vida eterna já é sua. Amém? Deixa eu garantir para você isso. A vida eterna já é sua. Você pode dizer comigo, a vida eterna já é minha. Então você já está no lucro. Olha para o seu irmão e diga para ele, olha, uma pessoa que está no lucro aí, diga assim, você já está no lucro. Se não entrou no lucro ainda, pode entrar hoje. Amém? Se não entrou no lucro, vai entrar hoje. Porque para o inferno você não vai. Se eu estivesse no seu lugar, eu já estava jogando a cadeira para cima, que também é essa boa notícia. Amém? Porque o Pai não criou você para ir para o inferno. Amém? Tudo vai da nossa decisão, tudo vai das nossas escolhas, do posicionamento que Deus quer que a gente tenha nesses dias. Na ceia, você é tão... Deus vai ser tão cirúrgico o domingo que vem na ceia, liberando coisas tão especiais para o nosso coração, que eu tenho certeza que você vai avançar cada vez mais. 2025, fica comigo, 2025, será o melhor ano da sua vida. Mas a boa notícia é que 2024 não acabou ainda. Esse ano 2024, irmãos, é o melhor ano da minha vida. Sabe por quê? Porque eu nunca vivi esse ano. Estou vivendo agora. Então tem muita coisa para acontecer, ainda que não aconteceu na minha vida. E eu só tenho expectativa e coisas boas que vão acontecer. Lembra de Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu só espero coisas boas. As coisas ruins deixam para o inimigo. Amém? Então espere coisas boas. Deus ministrou nessa madrugada que agora o pai resolveu literalmente todas as madrugadas agora me acordar e liberar coisas que ele quer fazer durante o dia. Está sendo muito legal. Jesus, quando ele ia orar, ele entrava no secreto, ele falando assim, eu faço o que eu vi meu pai fazendo. Então ele entrava no secreto e recebia da parte do pai as direções. É onde tinha que desembocar. E essa semana foi exatamente isso que aconteceu e está acontecendo para a glória de Jesus. mas antes de liberar o que o pai colocou no meu coração algumas coisas específicas para a vida de algumas pessoas eu creio que vai atingir o coração de pessoas que durante o decorrer da sua história desde a pandemia algumas pessoas foram sendo roubadas. As pessoas não são mais as mesmas depois da pandemia. É verdade ou não é? Hã? E você conversa com as pessoas e elas falam assim isso aqui foi depois da pandemia. Ah, isso aqui foi depois do Covid. Isso aqui foi depois... Então, nós fomos roubados em muitas coisas. Mas a promessa da palavra de Deus é que nós vamos ser restituídos. Então, na medida que eu vou pregando aqui você vai fazer uma listinha do que você foi roubado depois da pandemia. Nós vamos orar hoje especificamente sobre isso no nome do Senhor Jesus e eu quero liberar aqui uma palavra que vai só consolidar ainda mais o seu coração lá no Evangelho de João capítulo 3 por favor eu quero ser sucinto porque o que o pai tinha para fazer ele já fez mas ele vai fazer algumas coisas mais pela misericórdia dele. Amém? Eu queria que você sempre lesse as escrituras a partir do ponto de vista que Deus está falando com você. quando a gente lê as escrituras nós não podemos ficar ouvindo ou lendo as escrituras lembrando dos outros. Eu tenho feito isso. Eu estou lendo as escrituras e olhando para a minha realidade e para a minha vida. Para aquilo que eu preciso mudar na minha vida. Então, quando eu compartilho na live ou compartilho nos cultos eu não prego para as pessoas eu estou pregando para mim. Amém? E quando você ouvir ouça para você e pega para você e não entenda que é um recado do homem entenda que é um recado de Deus. Amém? Porque existe uma responsabilidade sobre isso. E não falar para as pessoas aquilo que você não esteja disposto a ouvir ou praticar. E por outro lado também guarda o seu coração após todas as mensagens que você ouvir guarda o seu coração e a sua como nós aprendemos aqui na semana passada o que contamina o homem não é o que entra mas é o que sai. Você pode perder às vezes por não guardar o seu coração e não saber liberar o que o Pai tem para liberar para outras pessoas através da sua vida. E saímos aqui com o coração tão desejoso de viver e praticar aquilo que o Pai está falando conosco porque nós temos um Pai de amor Ele fala porque Ele nos ama. Amém? Você pode ter muito tempo de vida cristã você pode estar começando agora. A Nelly deseja viver uma vida cristã intensa. E se tem alguma coisa que está te impedindo não lhe acredite hoje esse impedimento cai por terra. Se você deixou o primeiro amor se você tinha tanta intensidade pelo reino peça isso fala Senhor restaura como se fosse o primeiro culto da minha vida e como se fosse o último culto da minha vida mas peça para Ele restaurar e eu creio que Ele há de fazer. Amém? Evangelho de João capítulo 3 verso 1 em diante assim havia um fariseu chamado Nicodemos autoridade entre os judeus e Ele veio a Jesus à noite e disse Rabi sabemos que ensinas da parte de Deus pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta Jesus declarou em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não se não nascer de novo. Nicodemos perguntou como alguém pode nascer quando já velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no vento da sua mãe e renascer. Jesus respondeu em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água que é a palavra e do Espírito. O que nasce da carne é carne mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer você escuta mas não sabe não pode dizer de onde vem nem para onde vai assim acontece com todos nascidos do Espírito. Ninguém Nicodemos perguntou como pode ser isso? Jesus disse você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade lhe digo que falamos do que conhecemos testemunhamos do que vimos mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho? Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram vocês não creram como crerão se eu falar de coisas celestiais? ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu o filho do homem da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto assim também é necessário que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crer tenha o que? Tenha o que? Vida eterna essa é a declaração mais poderosa das escrituras que quando você crer no que ele está dizendo você salta para a vida eterna ou seja literalmente o Espírito Santo te leva a viver uma experiência totalmente diferente o que significa isso pastor? Ele muda você ele muda você de reino ele muda a sua história ele muda a sua vida eu creio que essa palavra é de entrar no seu coração de uma maneira tão poderosa que vai levar você a questionar a até mesmo perguntar se você verdadeiramente nasceu de novo mas não é para levar você numa crise não é para você começar a dar passos práticos de quem nasceu de novo amém? ou seja na medida que vem a revelação da palavra de Deus o desejo do nosso coração tem que ser Senhor eu quero viver isso e a hora que você dá uma resposta para o Espírito Santo ele muda você por dentro ele cura você por dentro como o texto que nós citamos aqui esses dias de Hebreus 9 14 ele nos cura por dentro e essa cura ela vai atingir literalmente principalmente no seu passado porque tem muitas pessoas querendo viver o presente sem se livrar do passado isso vira um peso isso vira um tormento isso vira um sofrimento porque ela não consegue entender que o nascer de novo é literalmente deixar o passado e começar a viver uma nova vida amém? então é muito mais do que você apenas levantar a mão para Jesus é muito mais do que você ter um ato de fé é você crer então o verso 16 15 novamente diz assim é para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna então para tomar posse da vida eterna é só declarar eu creio eu creio e essa atitude de fé de declarar eu creio vai literalmente colocar dentro de você o reino de Deus nós vamos explicar mais sobre isso então evangelho de João 3 16 assim porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho alguém aqui em sã consciência consegue doar um filho para salvar alguém vamos pegar o Dudu hein Ricardo vamos pegar o Dudu para salvar alguém não por mais que você ame alguém você não vai dar o seu filho para morrer mas o Pai Celestial fez isso por mim e por você ele deu o seu único filho para sofrer por todos nós isso foi um ato de amor para com a nossa vida pois Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo é por isso que o Pai não quer que você viva debaixo de culpa de condenação e de medo Satanás tem nos enganado tem enganado a muitos que estão debaixo de culpa de condenação e de medo e não consegue se relacionar com Deus como Pai por quê? porque o mundo sempre vai colocar sobre você um peso mas o Pai quer colocar em você um alívio total dessas questões creia nisso ele quer firmar a sua identidade de filhos filhos amados de Deus então ele não veio para condenar o mundo mas para que o mundo fosse salvo por meio dele quem nele crê não é olha só quem nele crê não é nós declaramos anteriormente quem crê será salvo e terá o que? vida eterna grava essas coisas vamos repetir juntos ele vai ter o que? vida e não será mas quem não vai ser condenado? e quem? quem crê grava isso isso é tão importante você vai poder ajudar pessoas porque as pessoas complicam tanto o evangelho as pessoas falam tantas coisas a gente ouve tantas mensagens e depois não consegue praticar por quê? porque a coisa mais clara a gente não está liberando para as pessoas a gente tenta convencer as pessoas com os nossos argumentos nós temos que liberar a palavra de Deus porque quem vai convencer é o Espírito Santo quem é? tem pessoas que estão esperando tanto tempo para entregar sua vida para Jesus para se batizar porque isso não está claro ela acha que tem que deixar isso deixar aquilo deixar de fazer isso deixar de fazer aquilo não entrega e o Espírito Santo quando estiver em você ele vai dizer para você que estilo de vida você vai ter entrega o teu caminho ao Senhor confia nele que do mais ele fará é entrega ele é um bom condutor ele é um bom condutor ele vai conduzir para você para um lugar maravilhoso então verso 18 quem nele crê não é condenado mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do filho unigênito de Deus enquanto nós não fazemos essa declaração de fé nós estamos sim debaixo de uma condenação mas quando nós declaramos pela fé que nós queremos cessa toda a condenação Romanos capítulo 8 dá uma olhadinha por favor quando você crê você recebe aí quando você vai para Romanos aqui vem uma declaração poderosa para a sua vida para a minha vida Romanos capítulo 8 verso 1 diz assim anota esse texto abra na sua Bíblia no seu celular diz assim portanto como está dizendo aí e depois olha escuta espera está dizendo portanto o que significa portanto? daqui para frente aí vem uma afirmação quando? não é amanhã? quando? agora a Bíblia diz se você ouvir a voz de Deus não endureça o seu coração as decisões são para agora quando? agora é você ler as escrituras o pai fala com você ele libera uma palavra às vezes por mais dura que seja para o seu coração humano diga sempre assim é agora que eu vou decidir é agora que eu vou abandonar é agora não tem chance é agora quando? agora se eu falar para você que eu tenho falar para o meu amigo aqui é mais mais sensato falar para o Ismael Ismael eu tenho mil reais para você você vai pensar que é para amanhã ou para hoje? a quando? agora se Deus está dizendo para nós que Ele vai fazer agora eu vou esperar para amanhã por que? vamos ser inteligentes porque amanhã pode não dar tempo amanhã presta atenção todos estão no presencial e mais de 100 famílias estão no online a decisão a decisão é para Deus só cria pretexto para nós para nos atrair para nos trazer um ambiente para falar conosco o que é agora eu fico impressionado quando eu vejo alguns vídeos vocês devem ver também quando está falando que não dá tempo de tomar decisões são pessoas às vezes que estão ali num púlpito pregando e caem tem pessoas que estão falando numa jornalista vai e cai morre tem alguém que está andando na rua cai por que? porque às vezes não deu tempo de tomar outras decisões ou fazer escolhas para amar alguém tem que ser quando? para liberar quando? agora vai esperar eu vou continuar falando não, pare de falar mal agora tem que abençoar é quando? tem que tirar essa amargura do coração quando? tem que deixar os vícios quando? tem coisa que não dá para deixar para amanhã o amanhã pertence ao Senhor basta cada dia o seu mal tem coisa que nós estamos protelando para tomar decisões é agora que coisas são essas pastor? isso que eu se disse para você aqui agora tem muitas coisas que nós estamos protelando fazemos parceria com a mentira com o engano vamos deixar quando? agora então o texto diz aqui portanto daqui para frente agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus se você tomar posse pela fé que você está em Cristo agora para toda a condenação sobre você e a partir de hoje você começa a tomar decisões de fazer escolhas de servir a Deus de amar pessoas de se envolver no reino e a sua vida nunca mais será a mesma quantos creem nisso? amém? está claro isso? porque amanhã pode não dar mais tempo ninguém tem garantias amém? amém queridos? toma toma essa verdade para o seu coração os irmãos que tomaram decisões para o batismo tomar uma decisão porque o Espírito Santo convenceu eles não foi o pai não foi a mãe não foi ninguém como muitos de vocês já fizeram mas isso é só o início é o desejo do Henrique de nunca mais se afastar de Jesus isso é maravilhoso amém? tem que ser essa decisão vai ter lutas dificuldades tribulações vão Jesus falou no mundo tereis o que? aflições mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo já está garantido a vitória já é nossa o Senhor já conhece o começo e o fim nós só temos que permanecer pela fé porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e toda vez que você ouve a palavra você dá uma resposta para a palavra amém? mas essa resposta não pode ser ah, eu vou dar a resposta amanhã a resposta tem que ser quando? agora é no momento que você ouve é no momento que você está ali devocional com Deus o Espírito Santo deixou muito claro isso para o meu coração esses dias que eu tenho que tomar decisões é na hora quando? na hora e não importa a idade não importa a idade Deus falou para mim nesses dias três idades 7, 14 e 21 eu vou falar sobre isso na ceia três idades 7, 14 e 21 são as idades pelo qual todos nós a maioria que já passou mas tem uma uma questão profética em cima disso que na ceia eu vou compartilhar com vocês porque é poderoso que o Pai liberou para o meu coração e vai literalmente destravar a história e a vida de algumas pessoas tem muitas pessoas que viveram experiências com 7, 14 e 21 anos vai passar um filme na sua mente mas quando você voltar a nascer a gente vai falar sobre isso melhor amém? só para aguçar ainda mais o seu coração verso 2 de Romanos 8 porque por meio de Cristo em meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte amém? amém queridos? toma isso para o seu coração guarda essa verdade Nicodemus foi um homem que conhecia religiosamente a palavra de Deus ele foi ter de noite com Jesus por quê? porque tem a susa na nossa vida muitas vezes que a gente não quer tratar na luz mas só que ele foi tratar com a luz porque Jesus é a luz e toda vez que você chega até Jesus você vai encontrar literalmente a luz vai encontrar clareza e quando você abre o coração para a luz a luz vai te libertar vai fazer o quê? libertar então quando ele foi ter com Jesus com questionamentos que muitas vezes nós temos também tem pessoas que passam a vida toda só questionando e não desfruta aquilo que Deus tem para a vida delas questionar presta bem atenção nisso o excesso de questionamento te paralisa no tempo é mesmo filha fica atento que eu vou falar nas lives também aqui é o que eu falo agora 71421 é gostoso isso mas eu vou falar uma palinha só para você não ser embora triste está vendo quando a gente com fome e olha que interessante quando a gente vive a vida reclamando nós ficamos paralisados no tempo quando a gente vive a vida reclamando a gente vive através de distrações e a vida passa e você não desfruta daquilo que Deus tem para você é verdade não é é verdade não é você não desfruta nem da comida que você come você não desfruta nem das roupas que você compra você não desfruta nem dos bens que você tem porque a sua mente é roubada nas reclamações nós nós não valorizamos as pequenas coisas da vida e somos roubados nós não valorizamos o que Deus nos deu nós somos roubados é verdade ou não é? somos roubados somos roubados na infância com os nossos filhos e quando nasce são a coisa mais linda do mundo depois quando cresce a gente quer matar misericórdia eu sei que a maioria não faz isso são alguns só mas aquilo que era para trazer alegria começa a trazer tristeza dor então esse homem foi ter com Jesus na expectativa eu creio que o anseio do coração dele era exatamente descobrir uma razão para a vida dele porque era um homem que tinha conhecimento era um homem inteligente era um homem religioso mas estava vivendo um conflito qual é o conflito que o religioso vive? ele quer viver a vida cristã mas não consegue porque não se arrepente essa é a palavra chave que o pai tem liberado para o meu coração nesses dias arrependimento pode repetir comigo? arrependimento e o arrependimento leva a mudança arrependimento leva a novas atitudes esmurro o meu corpo levo a servidão para que quando pregar aos outros não seja reprovado tem que ter coragem para se arrepender estou dizendo aqui para os crentes que quem é novo convertido se arrepende muito rápido é verdade ou não é? novo convertido você não precisa falar nada você fala a vírgula não quer nem saber o que vem depois da vírgula já está fazendo você não precisa convencer o novo convertido a viver uma vida cristã ele vive mas muitos de nós podemos ter perdido isso eu cheguei à conclusão que eu tenho dificuldade de me arrepender eu sou duro de arrependimento eu fiquei envergonhado essa semana mas precisou o Espírito Santo gentilmente ele é gentil presta atenção nisso meu irmão minha irmã o Espírito Santo é gentil ele te leva num caminho como filho pródigo lembra do filho pródigo ele foi gastou tudo que tinha mas o pai nunca deixou de chamá-lo de filho e quando ele voltou o pai já estava esperando ele o pai não trouxe culpa nem condenação nada sobre ele quando ele voltou o pai honrou com anel com sandália com capa e para chatear os religiosos ele matou um ouvido gordo ainda aquele ouvido na minha cabeça eu vou perguntar lá no céu ainda para ele mas na minha cabeça aquele ouvido era aquele aquela carne bem estava todo mundo esperando o dia para comer aquele ouvido e foi bem no dia que aquele filho voltou para a casa do pai o filho que volta o pai tem o melhor para ele arrependimento está mostrando para nós sabe o que o melhor que ele vai trazer Deus está preparando o melhor para nós irmãos Vilma Tenório Deus está preparando o melhor para nós Deus está preparando o melhor para você meu irmão Deus vai nos levar a um arrependimento tão profundo tão profundo e nem o pastor Marcos que vai levar você ao arrependimento é o Espírito Santo quem? Espírito Santo ele vai falar para você já está falando já está falando você vai perder sonos de madrugada mas sem peso você vai acordar nas madrugadas e o Espírito vai falar assim isso aqui não pode ter mais na sua vida isso aqui você vai ter que cancelar isso aqui você vai ter que se arrepender isso aqui você vai ter que apagar o Espírito Santo vai fazer isso conosco amém? por quê? porque ele tem o melhor para a sua igreja depois o seu irmão diz assim Deus tem o melhor para você 7, 14, 21 7 é a idade que a criança recebe toda a formação certo? os pedagogos aí então essa é a idade que muitas crianças sofrem e são marcadas na sua mente muitos de nós nessa idade tem lembranças muito fortes é verdade ou não é? 14 é a idade da adolescência em que muitos são atacados na sua mente no seu coração e que ficam com marcas muito fortes é nessa idade que muitos inclusive desviam na fé tem muitos casos de adolescentes se suicidando nessa idade 21 eu não sou nenhum né doutor no assunto mas 21 é uma idade que todos nós temos condição de ferir ou abençoar alguém 21 anos é uma idade em que nós podemos fazer marca na vida das pessoas esse é o resumo irmã vai volta domingo e vem mas que o pai quer liberar pra minha vida na sua vida dessa manhã é que nós ele nos transformou numa nova criação se alguém está em Cristo nova criação é as coisas velhas se passaram e tudo você pode colocar o texto pra mim por favor filha 2 Coríntios 5 17 é isso portanto olha o portanto de novo portanto repete comigo por favor portanto se alguém se você crer que você está em Cristo aquilo acontece automaticamente na sua vida automaticamente o passado passa a não ter mais efeito na sua vida como assim pastor porque morre uma velha criatura e nasce uma nova criatura pois Jesus disse pra Nicodemos o que é nascido da carne é carne ou seja o nosso nascimento natural não muda mas espiritualmente você é convencido pela palavra porque a palavra de Deus ela é viva ela é eficaz e ela tem poder pra nos regenerar ela tem poder pra nos criar novamente então quando eu tomo uma atitude de fé literalmente eu recebo pela fé um coração novo uma nova vida e eu sou regenerado pela palavra eu me torno uma nova criação e a Bíblia diz as coisas antigas já ou seja o passado não vai ter mais efeito na sua vida a não ser que você queira porque aqui ele está literalmente cancelando é uma mudança de mente uma metanoia Romanos 12 diz pra nós não nos conformarmos com esse mundo mas transformarmos pela renovação da nossa mente nós não vamos conseguir apertar um botão e deletar tudo mas você vai poder reeditar com todas as coisas boas que tem nas escrituras amém é reeditar ou seja você começa a colocar uma nova história você começa a ser imitador de Cristo você vai querer as coisas que Cristo quer você vai querer fazer a vontade do Pai você não vai mais andar segundo a sua vontade o grande desafio do diabo é sempre nos convencer que nós temos que fazer a nossa vontade e não a vontade do Pai até Ele nos isolar e aí a Bíblia diz que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria que é a palavra de Deus olha que guerra fica uma guerra na mente no coração a gente escolhe o que a gente quer crer a gente escolhe o que a gente quer acreditar não eu tomo uma decisão eu vou crer até na capa da Bíblia o que o Pai falar é pra mim porque esse livro aqui é uma carta de amor de um pai apaixonado pelos seus filhos a Bíblia é isso pra nós mesmo quando ela te confrontar se renda a ela se renda a quem? a palavra de Deus se alguém está em Cristo é uma nova criação as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo se tem alguma coisa no seu passado que está te condenando está te acusando hoje hoje você vai olhar pra ele e vai dizer Pai Celestial já liberou sobre mim uma libertação eu não sou mais escravo do meu passado se você não consegue fazer sozinho procura alguém que te ajude alguém maduro alguém que você reconhece o testemunho alguém maduro e fala assim olha eu preciso da sua oração eu preciso que você me ajude a quebrar isso aqui do meu passado porque a Bíblia diz se eu confessar eu vou ficar livre eu não tenho condições de fazer isso sozinho eu não tenho maturidade pra isso eu não tenho nem intimidade com Deus pra isso mas se você me ajudar meu irmão eu vou ficar livre e você fica livre aí você vai poder declarar publicamente eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim ponto nenhuma culpa nenhuma condenação e nenhum medo aí o Pai te levanta com autoridade e é isso que eu quero encerrar aqui falando com você o Pai te levanta com autoridade de filho Evangelho de João capítulo 1 verso 12 não na versão da NVI mas na atualizada ela dá um dá um toque fino nessa versão Evangelho de João capítulo 1 verso 12 esse texto você não pode esquecer porque ele vai ser uma bomba dentro de você é literalmente o Pai tirando o pino da da granada e jogando dentro de você pra explodir dentro de você como explodiu dentro do meu coração Evangelho de João capítulo 1 verso 12 pode colocar pra mim por gentileza nessa versão você pode repetir comigo vamos lá mas a todos quantos Deus o que? deu o que? deu o que? para pra pensar o Pai tá tirando a pino da granada e jogando dentro de você agora você tem um poder dentro de você que é o poder de ser filho de Deus eu se eu fosse você eu aplaudia o poder da palavra pastor como é que eu faço com essa dinamite explodir dentro de mim o que eu preciso fazer? lá no finalzinho do versículo hã? o que eu preciso fazer? crer mas eu não preciso subir no monte descer do monte não você precisa crer subir no monte depois você sobe mas agora você precisa o que? crer só que é poderoso gente o dia que o Pai liberou esse texto no meu coração eu saí falando pra todo mundo já tava na igreja já era crente já era pastor eu comecei a falar dentro de nós tem um poder e pra complementar ele veio com Atos 1.8 dizendo e recebereis poder agora é o poder do Espírito Santo pra sinais maravilhas prodígios e veio sobre vós o Espírito Santo poder do Espírito Santo dunamis e Deus mas recebereis o que? tá na tela? lá mas recebereis o que? poder ao descer sobre vós o que? o Espírito Santo que está 24 horas à minha disposição e à sua disposição está aqui hoje vai operar aqui hoje de uma maneira sobrenatural esse poder vai atingir muitos aqui hoje pela manhã esse poder vai tocar em muitas pessoas aqui hoje pela manhã quantos creem? fala assim eu quero ser atingido por esse poder é literalmente isso você é atingido por ele quem foi no encontro Vida Vitoriosa viu? atingido eu quero que você seja atingido na rua eu quero que você seja atingido na sua casa lá no banheiro na cozinha está fazendo comida daqui a pouco é atingido pelo poder de Deus lembra disso, Sônia? Sônia está fazendo comida na casa dela daqui a pouco que foi? foi atingida pelo poder de Deus outro dia Lidiane ela está aqui hoje ou não? não, vem à noite liga fala Lidiane mandou áudio tentando traduzir eu não conseguia traduzir ela foi atingida pelo poder de Deus na casa dela e não conseguia aí tentava falar com o marido estava na sala mandava o WhatsApp pro marido que ela conseguia escrever mas não conseguia falar eu quero que você seja atingido pelo poder de Deus fogo do céu fogo do céu presença de Deus pastor precisa ficar assim só não, não não precisa não você pode ser atingido pelo poder de Deus e as pessoas passarem por você e falarem assim o que tem dentro de você que eu quero você pode ser atingido pelo poder de Deus e dizer assim não sou mais eu quem vivo agora é Cristo que vive em mim tudo que eu tenho é de Deus e agora eu vou honrar a Deus com tudo que eu tenho a experiência com o poder quando não sou mais eu quem vivo o velho homem morreu o egoísmo morreu a maldade morre a fofoca morre o diz que me diz que morre as picuinhas morrem como eu detesto como eu detesto o crente picuinha é horrível lidar com gente picuinha mas é legal lidar com gente cheia do Espírito Santo a gente coloca a gente pra cima a gente que quando encosta em alguém quer liberar palavras de amor a gente que quando encosta em alguém que está precisando eu quero te ajudar não fica esse é o momento de descontração quando você quer encher cheio do poder de Deus eu vou dar alguns dados pra você que o pai colocou no meu coração hoje pela madrugada nós vamos orar o pessoal do louvor pode chegar por gentileza agora eu queria que você não se movimentasse não saísse porque você pode ser uma dessas pessoas que o pai quer liberar o poder de Deus sobre a sua vida fomos chamados para servir e muitas vezes tem coisas que estão nos impedindo de servir peça bem atenção nisso pode ser que tenha coisas que estão sabotando você pode ser que tenha coisas que estão impedindo você avançar eu disse aqui sobre o covid que foi uma uma era que muitos foram atingidos de várias maneiras fomos atingidos pela enfermidade fomos atingidos pelas perdas fomos atingidos pelos conflitos fomos atingidos pela discórdia fomos atingidos que muitas famílias não viviam juntas quando teve o covid foram obrigados a conviver e houve muitos conflitos que até hoje não foram curados o covid trouxe sequelas tirou a liberdade muitas vezes as pessoas crerem que podem ser curadas muitas pessoas foram tomadas pela incredulidade quando perdeu um ente querido muitas pessoas se afastaram de Jesus por causa desse momento a memória ficou fraca hoje quando a gente esquece alguma coisa a gente lembra do que? do covid só é verdade ou não é? quantos aqui foram afetar na sua memória pelo covid? pode levantar a mão olha lá às vezes eu pergunto pra Cátia qual é o meu nome? ela fala pastor Marcos tá bom já sei memória fraca e outras áreas na vida do homem ou da mulher nós ficamos indiferentes ficamos insensíveis a necessidade do nosso próximo porque nós fechamos em nós mesmos temos medo de perder temos medo de se doar perdemos fomos paralisando você perdeu a liberdade por causa do pecado muitas vezes não deixado Jesus te viu ele estava lá ele te perdoou não tem nada que você tenha feito meu irmão minha irmã que Jesus não viu o que você fez mas ele já te perdoou vou repetir ele já te perdoou se você tinha dúvidas se isso estava te impedindo se o diabo estava te acusando acredite Jesus já te perdoou de todos os seus pecados essa é a boa notícia que o pai quer dar pra você foi por causa do seu pecado que ele veio por causa do meu pecado porque ele sabia que nós não conseguiríamos viver sozinhos não conseguiríamos vencer sozinhos aí por trás disso vem também a rejeição muitas pessoas foram rejeitadas abandonadas muitas pessoas com a identidade de órfãos não conseguem ter Deus como pai tudo isso Deus foi falando comigo nessa madrugada eu fui acordando Deus foi falando eu fui escrevendo pro meu coração e pro seu coração pessoas que passaram por abusos abandonos sofrimento medo orfandades feridas na alma foram abusadas nas suas emoções distorceram a sua personalidade pessoas que não conseguem se firmar na sua personalidade pessoas que se tornam controladoras pessoas que se tornam manipuladoras mas elas não fazem isso porque elas querem elas foram usadas elas foram abusadas e consequentemente vem essas consequências e elas não conseguem entender elas não conseguem ser aceitas buscam aceitação a gente sempre se projeta nos outros sempre tem expectativa nos outros a nossa expectativa tem que estar em Jesus Ele é o autor e consumador da nossa fé é Ele que nunca vai falhar conosco não podemos nos transferir as nossas frustrações nas pessoas eu não posso esperar da Cátia eu não posso esperar do Alexandre não posso esperar da Amanda eu vou sempre esperar em Jesus porque Ele é suficiente se nós ganharmos nossa mente nosso coração meus irmãos nós vamos viver uma vida plena abundante porque as pessoas estão sempre preocupadas com a opinião dos outros Jesus já fez tudo por você porque Ele já fez quanto? tudo o melhor é dar do que? receber então nos tornamos muitas vezes órfãos de pai e mãe essa pessoa está sempre em busca de aceitação falta de de confiança de que Deus pode olha só a melhor falha nossa e aqui nós vamos não é para colocar peso sobre você muito pelo contrário é quando nós achamos que Deus não pode nós cantamos aqui que Ele é o Deus do impossível é impossível? é isso? essa canção é a próxima? essa canção é essa canção que fala impossível é isso ou não? isso é essa mesmo está na minha mente aqui nós vamos sempre ser confrontados pelo nosso inimigo para tentar nos convencer de que Deus não pode e que nunca você terá o suficiente então para você confrontar isso de uma vez por todas é você confiar que Deus pode e sempre será o suficiente para você pode ser que você não tenha tudo o que você quer mas Deus vai te dar tudo o que você precisa amém? Ele pode tudo então hoje eu quero orar com você meu irmão minha irmã porque eu creio que Deus pode ativar a sua memória aqueles que estão com dificuldade de memória se ficou sequelas do Covid por conta de enfermidades eu creio que Deus vai tocar em você pode ser que tenha pessoas que estão estão com sequelas e nem sabe nunca identificou e outro detalhe não se conforme não se conforme com nada que não está nas escrituras ou seja se tem uma situação que não bate com as escrituras que está na sua vida procure descobrir aonde está na escritura a sua vitória sobre aquele assunto e fale isso é meu eu não aceito não viver isso seja em qualquer área da sua vida amém? porque tudo que Deus prometeu nas escrituras para nós tem nele o sim e o amém amém? tem nele o sim e o amém você é filho amado de Deus e se você não teve essa experiência ainda de entregar a sua vida para Jesus de confessar a Jesus como o Senhor da sua vida hoje você tem a oportunidade de fazer isso e não ficar fora quando mesmo? quando? hoje agora não deixe para amanhã para ser que você estava adiando 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 ninguém aqui vai dar para você um certificado de que amanhã você vai estar vivo agora eu estou forçando a barra mesmo por amor a você amém? amém? no nome eu já me arrependi ontem à noite hoje de novo vou me arrepender amanhã de novo eu não quero ficar fora nem um dia desse arrependimento amém? no nome de Jesus vamos ficar em pé amém?